Música Hoje nós viemos visitar o Comando Group Um dos times mais fortes de competição aqui em Abu Dhabi Eles já estão na fase final de preparação para o World Pro Vamos dar uma conferida aí nesse vlog Conhecer quem são os atletas de destaque do time E o que eles estão preparando para o evento principal Bora! Olha galera, hoje treina de Comando Group Bem-vindo! Agora, Cristian Lala Esse é o melhor cara aqui Esse é o melhor cara aqui Ele é tão convidado Eu não posso esperar para ver ele no Black Belt Eu espero também Ele é o melhor cara aqui Ele é mais brasileiro do que nós Por que o cara chama ele Miao? Miao, porque ele diz Miao Miao Porque eu sou um cachorro Ele é um cachorro Ele é um cachorro Ele acha que ele é João Miao ou Paulo Miao Ele quer ser da mesma família, mas ele não pode Ele é um cachorro É sempre um prazer aqui estar dividindo o tatame com essa turma Tem gente de vários lugares do planeta aqui hoje com a gente Brasileiros, locais, emarates e até de outras diferentes nacionalidades A ideia aqui é tentar organizar aqui Para que a continuidade do trabalho do ano inteiro Possa ser polida da melhor maneira Para que a gente possa chegar e brilhar mais uma vez aí no World Pro Pô, está tudo bem, graças a Deus Estamos fazendo um trabalho bem específico com o professor E as semanas foram bem periodizadas A gente está nos ajustes finais Fazendo os detalhes para a competição Espero que tudo possa correr bem Que todo o pessoal que está treinando duro com a gente possa chegar lá e dar o som melhor Qual é a categoria que você vai lutar? Eu vou lutar na classificatória dos faixas pretas até 77kg E como você analisa essa divisão? O maior desafio é sempre a seletiva antes do evento principal, né? É uma categoria bem difícil Devido aos grandes nomes que tem na divisão em si E também aos grandes faixas pretas que moram aqui Então, como todo campeonato é, vai ser bem difícil Mas a gente está aí pronto para fazer um bom trabalho E sempre quem vai vencer é o Jiu Jitsu Independente de qualquer coisa A gente está treinando para mostrar que o esporte está evoluindo muito Estamos na categoria até 85kg Mancha preta, adulto E tem grandes nomes Como você falou ali, o maior desafio é a seletiva Só tem no brasileiro Mas estamos prontos aí para começar a guerra E vamos nessa Vamos a fazer um bom trabalho Dejando-se time de espalho Foi bom Eu não sei Dejando-se time de espalho Dejando-se time de espalha Não estou muito esperto Dejando-se time de espalho Dejando-se time de espalho Dejando-se time de espalho E te matou-se time de espalho E nos dias... A largura É melhor a hora, mano. A hora é essa, viu? É bem fácil. Aqui é um pranel que informa muita coisa que a gente já se conhece desde pequeno, entendeu? E hoje em dia eu moro aqui nos Emirados e ele é meu primo, ele mora em Brusque, em Santa Catarina. E daí fazia, acho que uns 5 anos, 6 anos que a gente não treinava junto. Aí aqui envolve muitas coisas, envolve a bolacha, envolve várias coisas. Agora é sério, agora é sério. Esse é o treino. Esse é o treino que a gente desenvolve no Ziromial. Eles podem falar até melhor do que eu, porque eles conhecem eles desde garoto. Eles acompanham, fazem o trek aí, acompanhando o trabalho deles, mas aí os dois são bravos também. Vai ser bonito de ver. É briga antiga, professor? Olha lá, ele vai saber mais para o treino. Vamos falar melhor do que eu, que me acompanhou. Eles dois, eles dois é moleque. Esse treino aí, professor? Olha, aquele ali, aquele do cabelo. Fala a verdade, Batista, você não apanhava? Fala a verdade, você não apanhava? Faixa azul, faixa amarela, já treinavam juntos. E hoje, graças a Deus, estou aí despontando aí no ranking, nas competições. E, poxa, veio a turma toda de Natal também aqui hoje, junto conosco aqui. É uma realização de um sonho. Agora tá rolando o SPAR aqui. A melhor hora do treino de Jiu Jitsu, onde você pode sair na mão com seu parceiro. Se matar, mas com cuidado que tem competição próxima. Então fica ligado aí nos próximos lances pra você ver como é que é o treino aqui. Senhoras e senhores. Obrigado. Boa, aqui é! Boa, aqui é! Boa, aqui é! Boa, boa! Boa! Boa, boa! 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 Obrigado. Obrigado. Música Treinando aí, para a semana do WorldPro, né? Nunca muito flutuído. Lógico que estamos até na última semana do WorldPro. Mais uma semana que a gente treina mais um pouco inteligente para nos Archivemento. Mas aí, antes das duas semanas, a gente vem fazendo muito treino bom, muita troca de posição. Agora a gente vai fazer roladura ainda, mas naquele flow, um cara em caixão, uma posição, você bate, pode não machucar, entendeu? Mas assim, o nosso time está bem bastante preparado para essa competição, eu também estou, o nível está altíssimo. Eu volto a falar que o World Pro hoje em dia está começando a ter o mesmo nível nas coloridas de Mundial, entendeu? Porque eu luto Mundial, luto Pan e vejo que a maioria das galera que luta nesse evento está vindo para cá também, pela forma de valorização dos atletas que ele tem, então isso é bom para a gente, vamos para a guerra. E falando nisso, você sempre foi muito valorizado aqui, né? Então, quanto da sua história, como é que tu foi parar aqui em Abu Dhabi? É o seguinte, eu estou aqui vivendo desde 16 anos de idade, os mestres Tiago e Bruno Barretti, que é natural, de Natal no Rio Grande do Norte. O Tiago e o Bruno fez uma história muito bonita aqui no país, com o trabalho da Comando Grupo, e daí através dele a gente conseguiu ter a oportunidade de poder também ter um emprego aqui, poder viver dessa arte e representar essa grande equipe que é chamada Comando Grupo Team. Então, para mim é uma honra morar aqui, porque eu consigo ajudar minha família, eu perdi meu pai quando tinha essa identidade e minha mãe, ela é doméstica, então através do salário que eu tenho aqui, através do apoio que eu tenho do time, eu consigo ajudar minha família, então sou mais que honrado e grato pelo Comando Grupo e a todos que fazem parte dessa grande equipe. E a galera que estava ficando chamando você de Miao aí, que história é desse deputado aí? Cara, é o seguinte, eu expliquei ali há pouco, porque quando eu era pequeno, 13 anos, 14 anos, os Miao eram a sensação dos Jiu-Jitsu, né? Berimbolo, tudo isso, então eu era fã dos caras, continuo sendo fã deles, são um dos caras que fez muita história, são uma lenda do Jiu-Jitsu. Eu queria ser igual a eles, mas não queria ser o nome do Miao, eu queria ser igual aos caras, eu queria cortar o cabelo igual a ele, mandava mensagem, mandava mensagem pros parceiros da equipe, aí como é que você corta o cabelo, entendeu? Eu queria ser igual aos caras, aí eu fui crescendo, entendeu? Comecei a ter vários outros ídolos no Jiu-Jitsu, entendeu? Meu peso também subiu, eu falei, pô, meu peso subiu, eu vou ter que pensar nos caras que é pesado, entendeu? Então assim, mas o Miao é a lenda, aí quem me conhece do Jiu-Jitsu no Instagram, quase você, galera do Instagram, me chama de Goteu, entendeu? Porque é meu sobrenome, meu nome é Jefferson Alves Goteu, aí eu uso o nome profissional Jefferson Goteu, e quem me conhece do Jiu-Jitsu assim, na academia, me chama de Miao, mas o Goteu também é bom. Nossa! Que palavras que você conhece em português? Eu sei, muitas coisas. Diga algo em português. As palavras que você conhece? Muito feliz por hoje, pelo treinamento e comando o grupo. Tá bom! O Word Pro está chegando! O Word Pro está chegando! O Word Pro está chegando! Professor Thiagão, amigo de longa data, no tempo aí que a gente não se vê, fazia entrevista lá para a Grace Magna aqui na época. Tem tempo, professor? Tem tempo demais! Tem tempo lá na época do Rio Open, Rio Grandeira, aquele salseiro, né? É verdade! Professor, fala um pouquinho do seu trabalho aqui, quanto tempo você já está aqui, como é que foi essa adaptação? É! Estou aqui no comando já fazia, agora, há nove anos. Começamos com um projeto aqui com cinco atletas. com o nosso projeto inicial, no projeto, no caso, falo externo do comando-grupo, de competição. Começamos com cinco atletas e, hoje em dia, estamos com um grupo aqui fora de 65 a 70 atletas. É a média do grupo que estamos trabalhando hoje em dia. E, bem, o trabalho está sempre feito. No passado, o comando-grupo foi campeão mundial por equipe. Ganhamos o ranking também como equipe. Tivemos diversos destaques, né? Nas faixas. E vamos tentar ir sendo repetido o feito. E, professor, qual foi a sua maior dificuldade para a Abu Dhabi estar aqui? Mas, sinceramente, a Abu Dhabi é uma cidade tão incrível. O que eu acho que é uma dificuldade que eu tive foi na época do calor mesmo no verão. Só a temperatura. O resto eu tive de dificuldade nenhuma. Uma cidade extremamente... Abraça muita gente. Uma cultura um pouco rígida. Mas, ao mesmo tempo, para quem anda na linha correta, é muito bom. É um país que eu acho que é isento de assalto. Desligado social. Então, para a gente que vive de esporte, existe. É fantástico. Acho que a adaptação foi perfeita. E o que vocês estão fazendo aí, hoje, nessas últimas semanas para o World Pro? Uma semana é só uma semana de ajuste mesmo de posição. Um dia simples mesmo. Só para ajustar o jogo. Manter um ritmo de rola. Eu acho que de seis a sete rolas por dia. No treino. Mas, para manter... Alguns atletas precisam perder peso. E a gente precisa manter um pouco de intensidade. Mas, não tão elevado. Acho que 70%. Acho que tem que estar sendo feito agora. Muito perto. Uma hora de viagem só. Tem mais aquele jet lag de 14 horas e meia. Estava em casa agora. Aí, você trouxe também seus alunos para lutar aqui? Como é que foi? Tem alguns alunos aqui que estão para lutar o mundial. Meu filho vai lutar. Minha filha vai lutar amanhã. O coração já está bem acelerado. Já cheio de adrenalina aí. Hoje, a gente foi na pesagem. Ela bateu o peso. Estava um pouquinho acima. Teve que fazer aquela correria do peso. Então, já começou uma boa vibe desde hoje. Qual é que é mais difícil? Lutar ou torcer pelo filho? Torcer pelos filhos sempre é muito mais difícil. Porque lutar, a gente está na guerra. A gente sabe que se acontecer qualquer coisa, a gente está com a gente. Mas, quando a gente sabe que eles têm a possibilidade de sentir aquela dor, a gente não quer que eles se machucem. Então, com certeza, sempre vai ser mais difícil. Olá, meu nome é Lili. Eu sou Bluebell e tenho 18 anos. Eu me sinto muito ansioso para competir em uma grande competição. É a sua primeira vez competindo no World Pro? Sim, é a minha primeira vez competindo no World Pro. Então, estou muito ansioso. E como vai o seu treinamento? O meu treinamento foi muito bom. Eu treino muito duro todo ano, competindo. Então, eu me sinto muito ansioso para essa competição. Para você, o que te faz diferente das outras lutas na sua divisão? Eu não acho que eu sou diferente em particular, mas eu acho que eu tenho mais experiência na competição. E também, eu tenho muita motivação e disciplina. Eu me empurro todos os dias para estar na melhor forma, para o físico e mental, para o Jiu Jitsu e Jiu Jitsu. Para o único que eu fui pesquisar, eu estou já o Ué Italo e oiryu em alguns dias. Acho que é muito importante. Mais, como vai ser? Com projectivos. Obrigado. Lua... Muitas também você receberam uma estampação. O que estão vocês eating? Você será uma estampação. Música 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 Tá calvo ele? Tá calvo ele? Tá calvo aqui, mas aqui é tudo a parte da faculdade Tá calvo Informar, vamos graduar Um moleque que tá com a gente aqui já Há quase uns anos O pai dele deu a Confiança Apesar do pai ser faixa preta Bem gabaritado Diversos alunos aí Espalhados pelo mundo também Pouca gente sabe, um dos professores Começou a carreira de Ronaldo Que hoje é da Atos Como aqui é no Damen tem muitos talentos Como professores e como atletas Que estão um pouco escondidos Mas faz parte do jogo Mas o mais importante é a humildade da faixa preta Entender o que é melhor Não só com um atleta Mas com um filho Onde ele mora hoje É desse treino um pouco difícil com o filho A realidade que ele quer Que ele planeje pro filho dele no futuro Então hoje foi me dada a honra E a liberdade de estar graduando Junto com ele Por favor Simba Gabrielzinho Aplausos 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 Eu acho que tem uma pessoa que não gosta de Gabrielzinho, que o Pedro Gabrielzinho não tem uma resenha, não tem uma risada. O moleque, vibe boa com todo mundo, coração bom. Apesar de ter a vibe dele brincalhão, mas na hora de ser sério, sério. Na hora de ser equipe, ele foi muito mais equipe do que a gente esperava. Muitas vezes chegou momentos, pô, hoje é o dia de Gabrielzinho, que chegava aqui e dizia, pô, plantar a tua pesada dos pontos. Deixa ele passar que é melhor. E eu falei, Gabrielzinho, isso aí. Hoje a gente planta, amanhã a gente colhe. Hoje foi o dia que ele já abriu algumas vezes para Christian, para Moya, para Felipinho, várias vezes. Chegava aqui e dizia, pô, meu ombro não está sempre sendo avôo para ajudar o Felipinho. Ele entrava lá, dizia, pô, o momento que não sai esse cara, eu vou para Felipinho. Ele dava certa estratégia e foi várias vezes. Ficou com a medalha de prata, de bronze, para ver um companheiro ganhando, porque ele sabia qual o objetivo do companheiro era o principal. Ele era juvenil, foi várias vezes na adulto lá e fez o trabalho dele. Então, deixa a minha sincera fé, não, pelo comando do grupo. Tudo se bem fazendo para a gente aí também. Obrigado, Gusto. A oportunidade de estar aqui e os mestres também, porque ele me ajudava. Pessoal aí da Videocomunicações, eu queria estar aqui com a gente hoje, ter disponibilizado o tempo para estar aqui no nosso tatame, ter visto um pouco do trabalho que é feito em Abu Dhabi, um pouco para assim no Brasil aqui. Eu sei quanto é difícil para vocês da mídia, que só bota o pessoal para cima, mas, às vezes, é difícil reconhecer o trabalho de vocês, eu sei quanto é importante fazer um trabalho sério, um trabalho honesto aí com a mídia, que a gente precisa tanto, tantos atletas aí hoje em dia, muitos aqui em Abu Dhabi, graças a Deus, não precisam do lado financeiro, mas tem tantos atletas aqui que não sonham de patrocinados, que precisam de um pouco de mídia. Fico, meu sincero agradecimento em nome do grupo, do comando do grupo. Em nome do Jiu Jitsu, pelo bacana que vocês estão fazendo. Em nome de todos os coaches do comando do grupo, obrigado, meu amigo do coração, por ter vindo. As portas vão estar sempre abertas, não só aí fazer a mídia, mas se tiver algum amigo, algum colega queira vir treinar com a gente, só entre em contato, as portas vão estar sempre abertas. No sincero, obrigado a vocês mesmo, viu?